Oi pessoal, estou aqui com a Viviane, uma fã aqui de Curitiba, está emocionada. Sempre estou, porque assim, eu segui muito assim, sabe, os exemplos dele, sempre falando e sempre atrás do seu objetivo. E eu hoje, eu sou empreendedora, tenho uma loja de bicicleta aqui em Curitiba e comecei pequena e de repente hoje eu estou indo, estou indo porque eu nunca desisti. Fui atrás dos fabricantes, fui atrás dos conos e a minha loja hoje, nossa, eu estou terminando agora a minha loja que aumentou, está o dobro da minha loja. Eu tenho muito só a agradecer, sabe, e eu não ia vir aqui hoje, daí eu deixei minha filha na aula aqui pertinho, eu falei não, eu vou lá porque eu não consegui vir no dia da inauguração. E eu fiquei muito triste, eu falei para todo mundo e todo mundo veio e eu fiquei. E eu não pude vir para o Tio Verde. Olha, eu sempre falo, acredito em você, você pode tudo, você começa do zero como eu comecei, né, ser otimista, ser entusiasmado, ser feliz, isso ajuda muito. Então você começa, acredita no seu sonho, com planejamento, com determinação, disciplina, comprometimento, você consegue tudo, que nem você conseguiu. Consegui, eu consegui, nunca desisti, nunca, nunca. Não desista. Não. Obrigado, obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.